1-3-3-4 Pra que fui me apaixonar por essa malandra, por essa bandida que só quis me usar Só quis me enganar, me deu chá de cama Como é que... Oh, oh, vai, vai, ei Oh, 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 oh do momo falou Pra não se apaixonar, mas o meu coração chamou Oh, 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 é que ela tem fama É ruim no amor, mas é boa na cama Se eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É que eu sinto, 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 sinto sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É que eu sinto, 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 sinto sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento Como foi me apaixonar por essa malanga, por essa bandida que só quis me usar Só quis me enganar, me deu um chá de cama, como é que não ama resgastar Todo mundo falou pra não se apaixonar, mas o meu coração chocou É que ela tem fama, é ruim no amor É que eu jogo sem sentimento, eu fico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que eu acerto, 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 acerto sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que eu jogo sem sentimento, eu fico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que eu acerto, 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 acerto sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento E já organizei minha galera, hoje é sem limite Deparei a... Traje de vaqueiro, moda, vaqueiro selado Hoje nem a pala eu durmo só E as gatas bebem, descem até o chão E viram o litro dançando porrozinho Batendo o bote, sobe o poeirão Aniversário bom? Só presta se amanhecer o dia, não é verdade? Quem vai pegar o sol com a mão junto com o Alas Arraiz hoje Dá um gritinho pra mim aí Cês tão apressado pra ir embora Nem eu, viu? Hoje tem... Cesta de gado Mulher pra dançar com o lado Hoje tem... Cesta de gado Hoje tem bom no chão, vaqueiro, bota a pegado Hoje tem... Cesta de gado Vaqueiro, bota a cola no mar Hoje tem... Cesta de gado Hoje tem bom no chão, vaqueiro, bota a pegado O nome dele é TN, gravações Do melhor do Brasil Cê tá aí, né TN? Cê tá aí, hein? Siga aí, pipoca E já organizei-me a galera Amanhã é sem limite Já preparei a pá É no meu caminhão Cê tá aí, né TN, gravações? 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 Nessa casa tem Doas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo lágrimas E chora na dispensa Com chuveiro quente Com filme de romance disfarçadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor Que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor Que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela E chora na dispensa Com chuveiro quente Com filme de romance disfarçadamente Mas não na frente de quem Mas não na frente de quem Que o nar é a mulher que paga Se ela descobrir Suas palavras não me cortam Suas palavras não me cortam Mas me ferem E aí? Eu não tô feliz Você também A gente tá Enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo Tudo, tudo Menos um casal E dou a quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de café seguida Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Cadê o garotão, Mateuzinho? Ah, né que dou a quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa Saudade e saudade de café seguida Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tá ali tirado Com o desforço Que eu saí Só pra apaixonar o coração Até quem não tá sofrendo Eu não tô feliz Você também A gente tá Enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo Tudo, tudo, tudo Menos um casal E dou a quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de café seguida Eu vou sofrer Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim E dou a quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de café seguida Eu vou sofrer Eu vou sofrer Sofrer a gente sofre Mas voltar atrás é outra coisa Matheus Travasson O nome dele é UEL O alasarete é muito demais Tô falando pra geral Porque ao vivo assim Diz que eu não tomo jeito Tu quem paga meus boletos Se eu te enganar Então desliga o celular Nós pode até ser liso Mas não é sabido chá Não gosta da minha cara Do meu jeito debochar Sinto muito Olha como é Chão 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 Tá falando pra geral Porque ao vivo assim Diz que eu não tomo jeito Tu quem paga meus boletos Porra Se eu te enganar Então desliga o celular Nós pode até ser liso Matheus Mas não é sabido Não gosta da minha cara Do meu jeito debochar Já sinto muito Olha como eu tô preocupado Preocupado demais Haha Júlia Chega meu amigo Eita Mauro Paulo Na geral Porque ao vivo assim Diz que eu não tomo jeito Tu quem paga meus boletos Porra Se eu te enganar Então desliga o celular Nós pode até ser liso Mas não é sabido chá Não gosta da minha cara Do meu jeito debochar Sinto muito Vale a tombo eu Chão Chão vai Chão Chão Eita Agora não só par não O nome dele é O nome dele é Eu tava aqui pensando Imaginando Tendo teu sorriso Deixa eu te enganar Deixa eu te enganar Olha que deixa eu falar pra você E deixa eu contar pra você O que eu faço com você O que eu faço com você beber O que eu faço com você beber Eu vou jogar você na minha cama Pra sua roupa Chão vai chamar de meu benzinho Te deixar louca Fechar o seu cabelo E te fazer o Eu vou jogar você na minha cama Na sua roupa Chão vai de meu benzinho Olha que deixa eu falar pra você E deixa eu contar pra você O que eu faço com você beber O que eu faço com você beber Olha que deixa eu falar pra você E deixa eu contar pra você O que eu faço com você beber O que eu faço com você, bebê Eu tava aqui pensando, imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca, pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso, querendo o seu olhar Querendo sua atenção E pra eu... E aí, moral! Fala de deixar que eu falo pipó, pipó, pipí, pipí O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê E deixa que eu falo pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama Tira a sua roupa, chamar de bebezinho Te deixar louca Deixa o seu cabelo Te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tira a sua roupa, chamar de bebezinho Te deixar louca E te fazer enlouquecer Olha que deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Olha que deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Aqui nós chega no swing, bebê O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê O nome de eu sou pre-raformadora Seu Alas Arras Ao vivo e vai chegar Eu fui amar quem não devia Agora estou a ti Tô sofrendo, tô chorando Sem ter com quem dormir Quando mensagens, amigo Não atende nem responde Será que é só de raiva Ou está com outro homem Eu tô mal, tô mal Será que ela vai voltar Tô mal, gosta mal Mais dois dias Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida Tô bicho que vai sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida Tô bicho que vai sofrer É amor de rapariga Amor de rapariga E aí, Geminão! Eu fui amar quem não devia Agora estou a ti Tô sofrendo, tô chorando Sem ter com quem dormir Quando mensagens, amigo Não atende nem responde Será que é só de raiva Ou está com outro homem É amor de rapariga Eu tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que vai sofrer É amor de rapariga É amor de rapariga É amor de rapariga Júlia! 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 Podia ter caprichado Menos no beijo Podia ter pegado leve Na hora de amar Devia ter falado não Ao invés de aceito Talvez a história A história da gente Não tava Onde tá O que eu dei pra vocês Tudo Tudo que eu tinha pra dar E do que adiantou Nada Você só queria brincar Não é cafeína É culpa das morenas Essa aqui é Ganho Morena e lona Deus ganha E não vai todo o esquema É culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que é que eu posso fazer Se ela rouba a cena Lembra? Não Jamais É tênis Sempre grava Olha você Podia ter caprichado Da um Da um Guilherme Augusto Gustavo Ramos Chega Na hora de amar Para hoje Devia ter falado não Ao invés de aceito Agora talvez a história Da gente Não tá bonita E o que eu dei pra você Tudo Tudo que eu tinha Nada E do que adiantou Nada Você só queria brincar Se eu não consegui dormir E não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Algabu E se na balada Eu será E não vai todo o esquema É culpa da galega Do beijo da galega Me diz Me diz o que eu posso fazer Se ela rouba a cena Se eu não consegui evitar Eu não achei Se ela희를 É bom demais Cadê as gravações? Grava aí, bebê Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez Da minha vida, mas não dá E toda vez que eu lembro de você Eu dou um gole na bebida Sem pensar Embriagado, desiludido O som no talo, coração ferido Quando bate a saudade eu vejo as mensagens E a foto dela, na minha proteção de tela É a tênis sempre gravar Vontade de ligar Mas sou boquiado em tudo na vida dela Só resta proteção de tela E tomo em cana na minha goé Oh, saudade da Tênis Passou Saudade passou Saudade agora só de você, bebê Pois a linda O melhor do Brasil é Tênis sempre gravar Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez Na minha vida, mas não dá E toda vez que eu lembro de você Eu dou um gole na bebida Sem pensar Embriagado, desiludido O som no talo, coração ferido Quando bate a saudade eu vejo as mensagens E a foto dela, na minha proteção de tela E tomo em cana na minha goé Vontade de ligar Mas sou boquiado em tudo na vida dela Só resta proteção de tela E tomo em cana na minha goé Vontade de ligar Mas sou boquiado em tudo na vida dela E tomo o nome dele é Pingo Pingo na batera Oh, saudade do Pingo Supera, foram maduras e a Tênis sempre gravar Repertando na mão Vai Que namorar comigo Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô falando nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero cachorrada Pra tá com tracetinhas Mas eu gosto é da derrada Que namorar comigo Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô falando nada Tu quer casamento Mas eu quero cachorrada Pra tá com tracetinhas Mas de vez em quando é bom É rarra Eu sou da putaria 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 Olha o que é namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, eu não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada com braço é tia, mas eu gosto é da Mateus Trevações, tô aqui, viu? Eu sou da putaria, eu não tô valendo nada Olha o que é namorar comigo, tá de palhaçada E eu não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada com braço é tia, mas eu gosto é da Olha o que é namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, eu não tô valendo nada Tu quer, tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada com braço é tia, mas eu gosto é da É só botar todas as cachorras É só nas putas, nas putas, nas putarias É só botar todas as cachorras Baixinho, 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 baixinho Quem tá solteiro, grita eu Quem tá largado, grita eu Eu treino e sempre grava Ô, saudade de um forró até o dia amanhecer Que nem esse aqui, viu? Pedir pra parar, parou Olha, tá pensando o quê? Cê tá achando que eu sou chiclete É tudo novo, viu? Mas nós dá certo Deus abençoe, tudo dá certo, até ele E mais o jogo virou Tô revertendo a situação E quem mandou escolher vai A vida é feita de escolhas, viu? Eu tô chegando pra parar pra um pedicão Ô, se prepara aqui hoje à noite Obrigado, viu, pipoca Vou ligar novamente Cê vai beber Não tira esse cabanho não, meu filho Tira em outro, vá Chora, vai ligar Demorou, mas chegou Só não mexa nesse cabanho não, meu filho Amor de Deus Sai, vale ouro Olha, tá pensando o quê? Cê tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece E tu não me merece E mais o jogo virou O jogo virou, viu, perdigão? Saudade, bebê, macio, sensação, tamo junto Em nome de Barreira Produções Eu tô chegando, preparado, perdigão Ô, se prepara Onde é o perdigão? Ai! Eita, caralho! Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Ô, se prepara aqui hoje à noite Eu vou pro rolê, vou botar pra chorar Cê vai beber, vai chorar Só quem não quer nem ir pra porra nenhuma Dá um gritinho pra mim aí Vai, vai, vai Ô, se prepara aqui hoje à noite Eu vou pro rolê, vou botar Prepara que eu tô chegando em Palmas E o Guilherme Augusto Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Ô, se prepara aqui hoje à noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai chorar Cê vai beber, vai chorar, vai chorar Chegou, amigo O nome dele é Jalipinho Moral Homem do Dinheiro Júnior O sucesso de um amplitado A sua amiga veio me falar Logo depois Que você foi desabafar Sobre nós dois Tia Tchujuba! Eu passo a tempo dele É fazer raiva E o meu era fazer amor Na minha cama Dormir a pelada Bora, Lampião! Bora, meu trigo! Vai, vai, vai! É que com ele você senta comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa a marca na... Jogue cima e vem pra cima! É que com ele você senta comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo quente É tímido Bom de mídia E o passatempo dele é fazer raiva E o meu era fazer amor Na minha cama Dormir a pelada E na dele E a encobertor Vai, vai! É que com ele você senta comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim Eita! Sabe que comigo O Alas Arras Eita, caralho! Joga no balanço, vai! É que com ele você senta comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele Iê, 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 iê Então, menina Você bate devagar, viu, menina? Tô de olho Seus olhos estão em cocô Mas tem olhos aqui também Se acelera em cocô Calma Ó Eita! 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 Uel Lembra dessa aqui, ó Gravei Quando é que a gente começou, hein? Essa aqui eu gravei A TN sabe A TN sabe de tudo É dele que tava junto com a gente Nesse tempo já Isso aqui eu gravei assim Que cheguei Cheguei em Alagoas Na verdade, praticamente A gente chegou em Alagoas Com essa música aqui A gente lançou no promocional Aquele velho Ouvir Ouvir falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria Meu sorriso na tua mala Ouvir falar que vai se mudar daqui E eu não tô bem E eu não tô bem Será que não cabe eu nessa mala? Aí tá bem E eu não tô bem Será que não cabe eu nessa mala? Aí tá bem Se eu não posso ter Se eu não posso ter Eu fico imaginando Se me faltar poragem Fico esperando Mas até quando? Mas ficar imaginando Não vai adiantar nada Nem ficar sentado Esperando você chegar Essa aqui é Alagoas Meu abraço Ouvir falar Que vai se mudar Bate as gravações E atende e grava tudo E vai melhor do Brasil A minha Essa aqui eu me lembro De muita coisa Ô música que me recorda Muita coisa Que vai se mudar daqui E eu não tô bem Será que não cabe eu nessa mala? Aí tá bem E eu não tô bem Será que não cabe eu nessa mala? Aí tá bem Mas ficar imaginando Não vai adiantar nada E nem ficar sentado Esperando você chegar Ouvir falar Que vai se mudar daqui E eu não tô bem Será que não cabe eu nessa mala? Aí tá bem E eu não tô bem Será que não cabe eu nessa mala? Aí tá bem Ouvir falar Ouvir falar Carícias e declarações de amor Que testemunha Que testemunha o nosso cobertor A minha vida A minha vida tá Tão fria sem você Baby Meu corpo já não sabe o que é prazer E que vontade E que vontade Sem graça Sem graça Como o dia sem sol Alô, meu iguatu Dia 10 de dezembro Tem o Malas Arraes aí, viu? Nada tem graça Baby Fico Sozinho Solteiro sim Sozinho nunca, né? Chama, meu batera Vai Chama Chora, meu guita Faz seu nome Para carícias e declarações de amor Que testemunha o nosso cobertor A minha vida está tão fria sem você Baby Meu corpo já não sabe o que é prazer E que vontade De ter você Em nossas fotos sobre a mesa Eu não resisti Eu vou sair de ver agora Eu vou voltar a viver Pois sem você A minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem sol Vou sair de ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Nada tem graça Baby Fico sozinho Joga a mão pra cima Só quem tá solteiro aí Do que não Me empolguei demais Do que não vai sofrer Do que tu não vai sofrer Igual tu Dia 10 tem, viu? Vou na balada Acaba dia 10 de dezembro Barulhos da raiz Uma igreja de açúcar E se que eu te avisei Que ia jogar a mão pra cima Todo mundo Mas senhor Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me derrelar Que elaection Ele era a nossa remoada no colchão Fazendo dom 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 Vamos gravar as voas Donald can O pão decap Pode me bloquear Faça uma ripple Só quem não vai sofrer do coração, tu pode até beijar, mas depois vai beijar, a linda que era nossa remoada no colchão, fazendo dom 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 dom, fazendo dom 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 dom, olha fazendo dom 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 dom, fazendo dom 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 dom, fazendo dom 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 dom, eita caralho, uma olha que vai, vai achando que não vai doer, e vai ser molezinho esquecer, se prepara que tu vai sofrer, vai, vai, quando a balada acabar, quando o teu porre passar, quando a resaga de saudade implora por mim, não me esquece, que ia ser assim parado pode me evitar, pode me bloquear, mas não vai conseguir chover um copo tu pode até beijar, mas depois vai ligar, a linda que era nossa remoada no colchão, fazendo dom 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 dom, fazendo dom 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 parado pode me evitar, pode me bloquear, mas não vai conseguir me deletar do coração, tu pode até beijar, mas depois vai ligar, querendo agar, a do sul e diga, olha fazendo dom 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 dom, fazendo dom 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 dom, joga em cima e vem fazendo dom 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 dom, fazendo dom dom dom, fazendo dom dom dom, aí, aí, aí olha fazendo dom 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 olha fazendo dom 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 tu pode me evitar, pode me bloquear, mas não vai conseguir me deletar Olha, tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada, não Olha, fazendo não, 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 não Olha, tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada, não Olha, fazendo não, 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 não Olha, fazendo não, 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 não Fazendo não, 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 não Ai, meu Deus, é um livro, é um livro, é um livro E pra quem era só esqueminha O lance de fim de semana Olha, porque na minha cama tu tá falando que me ama, me ama E me esconde pras suas amigas Só quer me amar no sigilo Olha, tá trocando a noite de barra pra dormir comigo, comigo Se ferrou Tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E vou passar a vida Ei, Matheus Complicou tudo, viu, Matheus Se é ligeiro E pra quem era só esqueminha O lance de fim de semana Eu acho que não Eu acho que não, viu Porque na minha cama Não sabe amanhã Se eu tô cantando Eu tô mesmo Coloca essa fone e teclada no ponto No ponto, vai Se ferrou Tu se apaixonou Jove em cima e vim Pra cima, vai Diz que eu sou seu passatempo Passatempo, é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu pá Bate a jujuba Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E vou passar a vida Música Tô com saudade E de beijar você todo e fazer um amor no meu rádio Eu tô com saudade Eu aposto você também tá Eu conheço de longe esse olhar Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você O meu colinho é tua citada Então senta danada O meu colinho é tua citada Então senta danada Então senta danada Sentada danada Música Tô com saudade E de beijar você todo e fazer um amor no meu rádio Mas eu aposto você também tá Eu conheço de longe esse olhar Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você O meu colinho é tua citada O meu colinho é tua citada Então senta danada Então senta danada Cheio de nada Cheio de nada Cheio de nada É mesmo, viu? Fez três segundos A conferência A conferência, a conferência Oh Capricha, pipoca Parece que você sente cheiro de bebida de longe Sabe que eu tô fraco Aí que entra seu nome na tela do celular Entendo É mesmo, é? Que você tá Sabe onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta Deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim morrindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que vale um arranhão Pra quem já tá fodido É que vale o perigo Aí que eu caio lindo A gente só gosta do que não presta mesmo É que vale a pena Vale a cama O que vale um arranhão Pra quem já tá fodido Oh, 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 oh Boa Laza Sabe onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta Deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim morrindo É que vale a pena Vale a cama O que vale um arranhão Pra quem já tá fodido Pra quem já tá fodido Quem já tá fodido Quem é retado esse nosso amor É que teu beijo é massa É que teu beijo é massa Eu gosto quando tu me abraça Vai miserável É, 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 arretado com esse nosso amor É onde você me chamar eu vou Já tô até com roupa de ir com você Eu gosto quando tu me abraça forte Dá um cheiro bem no meu cangote Eu não tô te caro longe de mim Fica o resto da vida aqui Me amei aqui, ô, brudadinho É que teu beijo é massa forte Quando tua língua passa devagarinho E o de Mendonça é o nome dele, viu? Quando tua língua passa devagarinho Ai, 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 ai Vixe que gostoso, meu pé não é mais Ai, 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 ai Vixe que gostoso, repertório novo do arraio Vai, vai, é, 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 arretado com esse nosso amor Pra onde você me chamar eu vou Já tô até com roupa de ir com você Eu gosto quando tu me abraça forte Dá um cheiro bem no meu cangote Ai, 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 ai Eu não te caro longe de mim Se nem a banda não, não é uma orquestra, viu? Deixa eu ver aqui, ô, brudadinho É que teu beijo é massa Eu gosto quando tua língua passa devagarinho É que teu beijo é massa Eu gosto quando tua língua passa devagarinho Ai, 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 ai Vixe que gostoso, meu pé não é mais Ai, 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 ai Vixe, repertório novo, vai Ai, 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 ai Vixe que gostoso, meu pé não é mais Repertório novo Do Alas Arraes Tô entendendo nada Mas vai desse jeito mesmo Tamos a montar Tamos a montar Tamos a montar Sucesso Matheus Fernandes Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva Ando lado a lado Porta retrasse e guarda Tudo quebra É o que tá tento Pedaço desse amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Vai Ai que vontade Oh baby Me atende Ai que vontade De tacar meu celular na parede Vai Após o sinal Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal É o que eu escuto Quando ligo pra ela Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Você quer me deixar beber Amor e raiva Ando lado a lado Porta retrasse e guarda Tudo quebra Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Ai que vontade De tacar meu celular Oh baby Me atende Ai que vontade De tacar meu celular na parede Diz vai Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após o sinal Deixe seu recado 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 Deixe seu recado Como é seu nome Iguadulico Iguadulico Dia 10 de dezembro Alas arraiz em Iguatú No Ceará Olha Iguatú Eu tô chegando Deixe seu recado A-a-a-a-a Meu pedaço de pecado, corpo pelado, fez dançar comigo Era seu teu namorado, ficar do seu lado, falar no ouvido Você é mais bonito, é um pedaço da vida de felicidade Me manda logo o desejo de fazer esse vaqueiro, te ouvir de verdade Vem, manda logo o te beijo, e quando o te beijo acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar, meu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir teu corpo com o meu É um caminho sem volta, eu Eu sei o que é que cê quer, viu Bom de Mídia Meu pedaço de pecado, corpo pelado, fez dançar comigo O teu namorado, ficar do seu lado, falar no ouvido Você é mais bonito, é um pedaço da vida de felicidade Me manda logo o desejo de fazer esse vaqueiro, te ouvir de verdade Vem, mas ao longe, vejo, e quando o te beijo acabou com a saudade E eu tô querendo te beijar Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir teu corpo no meu Tô querendo me enlouqueceu, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir teu corpo no meu Música Música